Salve amados e estimados vitroleiros, tudo bem com todas as vozes? Assim estimo eu. Para quem está chegando aqui agora, quem faz fala do Habib e tu estás na vitrola do Habib Podcast que nasceu lá em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje iremos ter mais uma super edição arremessando a tampa ao longe. Teremos hoje mais um super momento das dicas musicais do Habib. Quer saber quais são os discos que Habib separou dessa vez? Então venha comigo que é logo após a vinheta! Nosso primeiro álbum de nossa edição é o Ilustríssimo Brasil Dia e Noite gravado por Luís Arruda Paz e sua orquestra em 1957. Para este álbum ele traz consigo toda a verba e o molho que nossa canção mais pueril e puramente nativa com gosto de terra para se lhes tem de melhor. As mescola de sonhos neste álbum ganham uma onipresença mais que perenes, ou seja, faz panictar-nos com nossas matizes sonoras mais populares sem cair no populismo, disco bom de ouvir-se em Noites de Hebreu. Nossos destaques foram para as canções Aquarela do Brasil, Tico-Tico no Fubá e Carinhoso. Nossa próxima indicação de hoje ficará a cargo da galera assa do octeto Columbia com britinho ao piano e seu álbum de 1959, Sambas e Boleros. Este é aquele disco banhado em Cuba livre e lágrimas, disco bom de ouvir-se em dias de amores lamentados. A passionalidade e a cadência sambística, a que ganham monstruosas e elegantes férvios de poderio singular e que catapultam seu coração até o fim do universo. Disco de ouvir-se com um lencinho branco ao lado para enxugar o pranto, destaques para as ferventes, lamento, ouça e castigo. Nosso próximo álbum é o discão de Jacó do Bandolim, gravado em 1963, o cristal sonoro de título Jacó revive sambas para você cantar. Já neste disco, o melhor do samba choro ganha uma brilhosa e que brilhosa interpretação de nosso bamba do bandolim. Aqui nosso genial Jacó, ele resgata aquelas canções que tornaram-se imortais em nossos ouvidos tupinequins e com toda sua cadência malemolente, impacta nossos ouvidos com tamanha beleza. Este álbum é bom de ouvir-se preparando o almoço de domingo ou durante a semana. É uma delicinha. Destaques para Ai que Saudades da Amélia, Não Tenho Lágrimas e O Orvalho Vem Caindo. Caindo assim como nossos próximos discos de hoje, os pancadosos de Jim Hall e seu Red Now e o de Félix Catos, o Cantigas, ambos desde 2022. O primeiro disco, o Hall, ele é de um fenomenal encantar. Nosso lendário músico aqui ecoa toda sua sutil energia de forma crua e singela. É aquele disco quase que introspecto, de tão bonito que é. Um disco bem cru, como a vida é. Espírito de quaisquer artifícios para tornar-se um hit momentâneo. Assim como o disco de Catos, que também de forma singular, imprime contornares místicos, digamos assim. É um álbum que já faz a tua orelha brilhar já na capa do solzinho. É um disco poderoso de ouvir em alto volume. Do primeiro disco, os destaques vão para Right Now, A Long Goodbye e Eyes in the Back of Your Head. E do segundo, Max Sherry Nude, Dele Amore Cortese e La Parola. Oi, tu estás a gostar de nossa vitrola hoje? Então deixe aqui vossos comentários e sugestionamentos e também vossa curtida, para sabermos que estás a apreciar nossa edição. Tais que esse playzinho, digo, redinho. E é nesta cadência gostosa que nossa segunda leva de discos de hoje se inicia. Ela começa com a grandiosa gravação do álbum Sua Excelência é o Samba Canção, de 1957. Aqui, neste compilado, ele traz o que de melhor habita neste gênero de samba. Um sambolê e quase bolero, sabe? Onde personalidades made in Brazil se encontram de verita modus com o bolero latino. Esse é mais um disco de fossa para ouvir-se com Cuba Libre e Entre Lágrimas. Nossos destaques vão para as grandiosas Mulambo com Roberto Luna, Prece com Dalmo de Oliveira e Brasa com Orlando Silva. É uma brasa, mora? E nosso prosseguidinho de cardeal nos está retágio, pois vem chegando o Pimenta Mané Baião e o Quente Mané Mas Baião de 1967. Aqui neste disco, o Nordeste Urra grita, faz-se presente com toda a sua vasta e multi-afazentada forma de fazer canção. A sanfona já é gostosinha. É cada gemidão que ela dá que nossa orelha vai... Hummm! Que disco bom de se ouvir dançando com o latim. Consigo próprio, com benzinho. Nenem! Disco quente e estribado. Aqui é uma poeira sonora atrás da outra. Quer zoiar só? Clique nos destaques, bichinho. Princesinha do sertão, logo ano. Só não chacha quem não quer e rua do sol. Eita, puxate a boa! Mas o próximo indicar é o terno com pilar de título Brilhantes, lançado em 1996 com o melhor das canções de Alcide Gerardi. Aqui, as canções terrosas e chão voltam, contudo, ao seu magnetismo em nossa listagem. As mágoas e passionalidades da vida capôcola aqui ganham um lugarejo todo especial. Lá onde o coração faz-se perene e a saudade transmuta-se em canção, todos os mais famosos cancionários de Gerardi ganham um fosco brilhar todo especial. Por exemplo, nos destaques das canções Suave é a noite tem bobo pra tudo e o hit cabecinha no ombro. Aqui, nossas toadas e cantos de interior acalantam as mágoas e corações dos que vivem a pacatez com sua simples e seu mágico topor. Nossos dois últimos discos de hoje são os poderosos clássicos da Orquestra Serenata Tropical e suas rumbas Solamente Rumbas de 1963 e do Sexteto Prestige e a sua música em festa de 1958 aqui são canções para se dançar e mexer-se muito e muito é para dançar o puladinho com gosto do twist ao tcha-tcha-tcha discos bem jovens e pra frentes se é que me entendem aqui é para se libertar o lado mais suede do viver-se com sonhos que mesclam o romance e o passional o alegre e o jovial é o que podemos chamar de canções de elevador ou uma lounge music pré-histórica é bom de se pôr de fundo na hora das refeições do primeiro disco a gente destaca as charmosas Caravana Verena Tropical e Frenessi e Poesiana já do segundo os ouvidos foldam-se para Faceira mocinho bonito e perfidia canções para amar e dançar minha gente e por hoje foram estes os sonhos Rebip separou pra nós time que tenham vos apetecido e gostado aqui embaixo deixarei o link para escudo de nossos belíssimos discos e hoje gostou de nosso vídeo ou então já estás mais do que convidado para fazer a partida com vossos amigos para que estes venham ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo de todas as épocas e jeitos e ei você ainda não é inscrito hey ho let's go se inscreve e manda o sininho dourado aqui do lado para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente e ó fica esperto que eu já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos mais uma vez a tampa da minha na sua na nossa jovial e muito romântica vitrola do Habib que eu já estou aqui que eu já estou aqui